Apesar de tudo a vida resiste, sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos graves de esperança. Nos séculos XVI e XVII, colonizadores europeus afluíram em massa para o Brasil. Com a proteção de Deus e das armas, deram início a colonização com a exploração da população e do seu meio ambiente. E até os dias de hoje, as grandes companhias estrangeiras prosseguem destruindo a natureza, ameaçando tudo o que tem vida. A gente lamenta isso aqui, né? Porque há muitos anos atrás, eu estudava nesse colégio aqui, e tinha uma árvore lá que dava pro rio e a gente, após as aulas a gente estudava, a gente acabava de estudar, após as aulas a gente ia lá, tomava banho no rio, esse rio era uma água doce, uma água de rio. E agora a gente vê nessa situação, a água toda podre, cheia de imundícias das indústrias, então a gente fica aborrecido com isso, né? Porque o direito que nós tivemos quando fomos mais jovens, de nadar, brincar no rio, acho que as nossas crianças também deveriam ter esse direito também, né? E não tem agora, nessa situação ninguém, nenhuma criança, quando teve imunidade, não tem esse direito de chegar aí e tomar um banho agora, porque estão imundícias aí. Foi no final da década de 50, que o presidente da república convidou empresas estrangeiras a se estabelecerem em Cubatão. Localizada a apenas 150 quilômetros de São Paulo, na região costeira, Cubatão era o lugar perfeito para qualquer tipo de atividade industrial. Portanto, não se podia pensar nos danos que as indústrias e seus dejetos químicos iam causar na vida de cada um e na natureza de Cubatão. Quando a gente vai no médico que leva a criança, a única solução que eles dão para a gente é o seguinte, que a gente saia de Cubatão. Na verdade, eles querem fazer a gente entender que quem polui não é a fábrica, é a gente. Então, eles dão a noção de que é o caso da Vila Paris, por exemplo, desalojar o pessoal, sai porque a poluição está aí. E nós queremos é o controle da poluição, porque não é nós que poluímos, são eles. Então, eles que assumam o ônus dessa irresponsabilidade. Então, aqui a poluição não é só no rio, é no ar, é na vegetação, é a serra que está aí. Então, é várias coisas. É uma questão política que tem que ser tratada realmente pela raiz e não achando que a gente vai... Eu mesmo vendi minha casa, mudei um pouquinho mais para longe pela questão da poluição, porque a minha filha estava morrendo. Mas essa não é a solução. A solução é a gente se unir. E por que a gente não se une? A gente não se une porque o poder político diz o seguinte, que se a gente for dizer que vai contra a poluição, a gente vai pedir que feche as fábricas. No entanto, nós precisamos esclarecer à população que não precisa fechar as fábricas. Basta o poder econômico aí que já lucrou tanto nas nossas costas, arque com o ônus dessa desgraça que eles fizeram. Novas estradas surgiram. Ainda que oferecessem uma desagradável visão dos barracos dos operários, essas estradas garantiam aos diretores das fábricas o transporte direto às suas residências em zonas aprazíveis e menos perigosas nas cidades vizinhas. A posição geográfica de Cubatão, bem favorecida na costa, era algo de grande importância para o desenvolvimento industrial da região. Atualmente, estão instaladas 27 indústrias de transformação no vale. Entre elas, a Cozipa, terceira siderúrgica do país. Petrobras, a maior refinaria do país, é responsável por grande parte da poluição do vale. O Rio Cubatão, onde outrora se pescava bastante, está inteiramente contaminado. O que corre no seu leito é mais óleo do que água. E os responsáveis por ele não respondem mais por isso, porque aqui no Brasil, o dinheiro fala mais alto pela própria lei. Em vez de se tomar uma atitude, se paga uma multa, que nem um dia de produção de uma firma, essa multa praticamente em dinheiro não é quase nada. E quando continua assim, poluindo o rio, em vez de se tomar uma providência, paga-se. Uma coisa que é muito errada. É mais fácil pagar do que tomar as devidas providências. E as autoridades competentes também não vêem isso. Isso que mais revolta o jovem aqui. Você quer ver uma coisa? Essa fábrica aqui, essa estirena, o que ela joga de porcaria aí, o que ela bombardeia os nossos narizes aí, não é brincadeira. E você sabe o que ela fez para acabar com a poluição no rio? distribuir caderno e camiseta, né? Aquele assistencialismo barato, com a conivência criminosa desse dono da prefeitura aí, né? Que não toma uma providência efetiva. Ele que poderia ter recurso para isso, poderia mobilizar a comunidade. Inclusive, ele, quando o prefeito com o povo, que ele diz que é com o povo, então ele que levasse o povo para frente da fábrica, chamasse a diretoria da fábrica, olha, aqui o negócio é esse, olha. Ou vocês vão tomar uma providência, pô, filtro, fazer alguma coisa certa aí. Nós não queremos caderno, não queremos presente, camiseta. Isso aí não vai acabar com a poluição de vocês. Cubatão está situada num estuário coberto de arbustos que mostram suas raízes nuas na maré baixa. Antes das indústrias se instalarem ali, a pesca era de grande importância para a alimentação do povo. A poluição causada por essas indústrias é, naturalmente, a maior causadora do desaparecimento dos peixes. Apesar de contaminados, os caranguejos resistem. Continuam ali, se alimentando dos restos, entre as raízes dos arbustos do Pantanal. Alguns pássaros, desconhecendo o alto teor de metais pesados, como mercúrio e cadmium existentes nos caranguejos, matam a sua fome. A quantidade desses metais pesados existentes nesses caranguejos é dez vezes maior que o limite prescrito. Mas, mesmo assim, eles são vendidos à beira da estrada. Com dinheiro ou sem dinheiro, ainda bem que eles não param para comprar. Muitas das indústrias químicas desta região são estrangeiras. Dentre elas, a companhia americana Union Carbide. Esta companhia é uma das grandes poluidoras com a sua fábrica de adubos, que lança gases nitrosos. Os dejetos desta fábrica infiltram-se no solo, nos lençóis d'água, o bananal e toda a vegetação morrem quase que imediatamente em consequência dos gases sufocantes exalados das chaminés das fábricas. Até o início da década de 80, Cubatão era considerada zona militar, onde todo tipo de diálogo ou legislação, comum em muitos outros lugares, desaparecia completamente. Jornalistas e pesquisadores que tentassem se interar da verdade de Cubatão, corriam o risco de serem processados por espionagem. Essa é a razão pela qual, durante anos e anos, poucos sabiam do que se passava nessa região. Poucos sabiam do que passava por esses tubos que circundavam no meio escondidos no Pantanó. Vila Soco. Aqui desapareceram em chamas 800 pessoas. Os barracos eram de madeira construídos sobre estacas na região pantanosa. Sob as casas, o alagadiço se misturava com gasolina e outros inflamáveis. Uma noite, esta bomba explodiu e em apenas poucas horas, 800 pessoas, a maioria crianças, desapareceram em chamas. Hoje a Vila Soco está sendo reconstruída. O mangue é aterrado, casas de alvenaria substituem os barracos. Mas a ameaça dos tubos condutores permanece. Mas quando, de repente, os casos de anencefalia tornaram-se cada vez mais frequentes, deu-se o alarme. Roque Montelione, da Universidade de São Paulo, contratado pelo governo, fez uma pesquisa sobre os casos de anencefalia. A frequência de anomalias congênitas em Cubatão é a mesma que é encontrada em outras regiões, em outras cidades da América Latina, de São Paulo, e em regiões de baixa frequência de anencefalia no mundo. Você quer comentar sobre as críticas que sua pesquisa não é suficientemente bom? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que a crítica deveria partir da comunidade científica, em primeiro lugar, já que eu tenho levado o estudo a vários congressos aqui no Brasil e fora do Brasil. E, em segundo lugar, o criticismo que é feito, em geral, é feito em bases emocionais, e essa discussão nunca chega no ponto onde é possível se discutir racionalmente, isto é, se grupos ou pessoas não acreditam nos dados que eu tenho, eles devem, então, se basear em outros dados. Eu gostaria muito de ver esses outros dados para poder, então, comparar e ver aonde que nós falhamos. Romeu Magalhães, ex-administrador do Hospital de Cubatão, demitido depois de um longo período de ameaças e perseguição, denuncia alguns erros na pesquisa oficial. Os dados, para mim, do Rocco Mantelione são manipulados, porque em 1981 eu vi que foram sepultados no Cubatão 13 anencefos, embora as estatísticas oficiais constem como somente três eram colocados nos atestados de óbito causa-morte diferente do que a verdadeira, que seria a anencefalia. Em 1982 eu vi seis anencefalos e oficialmente só consta dois. Em 1983 ele conseguiu levar o índice a zero, embora para mim isso foi um dado totalmente manipulado. A CRIANÇA DE CUBATÃO Aqui as fábricas, por exemplo, elas soltam os seus poluentes aí diversas vezes na semana. A minha fila, por exemplo, é um termômetro que mede isso aí, porque quando acontece, ela já começa a sentir falta de ar, começa a sentir o problema de respiração, e a gente tem que sair correndo as presas, como já aconteceu comigo, quatro horas da manhã, atrás de táxi para levar ela para os hospitais. É tão seguinte, dá revolta, entendeu? Dá vontade de ir embora. Não vou porque não tenho condições financeiras para ir embora. Também os adultos sofrem de problemas respiratórios causados pelo ar poluído. Muitos deles trabalham na indústria local, o que piora ainda mais as suas condições de saúde. Assim como o meio ambiente, também os operários carecem por completo de proteção contra a poluição causada pelas fábricas. Dentro da área da poluzipa, né? Céria 2, 1. Céria 2. Céria 2. A leucopenia, através dos produtos com que ele trabalha, na Céria 2, da área da poluzipa, que contém produtos derivados do fenol, que é o benzeno. Então, a leucopenia é por benzoismo, uma maior parte. Então, dentro da área da poluzipa, tem a Céria 2, 1, e tem a corqueria também. Então, há uma baixa. O fenol baixa os leucocitos, os leucocitos segmentados, fazendo com que ele comece a sentir dores, mialgias, cefaleia e pontura também. Cerca de 50% dos pacientes admitidos na nossa unidade são pacientes portadores de doenças pulmonares. E para dar assistência a esse paciente, é preciso que se tenha uma oxigenação. Esse painel aqui mostra 4 bits de oxigênio, aliás, 2 bits de oxigênio, um de ar comprimido e um vácuo. Nós temos também uns aparelhos que dão assistência cardiovascular, como seja esse marca-passo, um aparelho que serve para estimular o coração artificialmente. Além disso, nós temos o respirador artificial, que é um aparelho fundamental para a assistência desse tipo de paciente. O mais trágico é que uma região como esta, apesar de toda a poluição que sofre, não conta com um serviço de assistência médica à altura das necessidades que a situação exige. Dr. Armando e José Rigoberto, por exemplo, não têm acesso a uma biblioteca adequada que possa informar melhor sobre os casos que aparecem quase diariamente. Mesmo assim, essa nova clínica de emergência, ainda que simples e pequena, tem salvado muitas vidas. Caso não houvesse essa UTI, dos 350 pacientes admitidos durante este período, com segurança, cerca de 90% desses pacientes estariam mortos durante o transporte para Santos. Daí a importância de ter montado essa unidade de terapia intensiva nessa cidade de alto risco. Só agora, nos últimos anos, que o povo começa a se organizar. Um grupo vítimas da poluição em Cubatão se faz ouvir. Hoje a verdade pode ser dita. Agora, as reclamações da população tomam um aspecto político. Está se reclamando aqui que as autoridades não tomam atitude e a gente concorda com isso. Mas eu acho que a gente também é autoridade. E eu acho que a gente tem mais a que se organizar. A partir dessas denúncias do companheiro aí, de que todo dia, 8 horas da noite, ela faz essa emissão, a gente se organizar e ficar aguardando essa emissão aí, como a gente fez no caso da Petrobras aí. Quando a Petrobras tinha as águas ácidas aí, que toda tarde jogava aqui. Então a gente começou a manter o plantão aí, todo fim de tarde aí. E na medida que a gente sentia o cheiro, a gente partia para cima da Petrobras. Quando eles se sentiram incomodados, que eles perceberam que estava havendo uma cobrança sistemática, melhoraram o prazo de entrega da unidade que ia tratar, que estava muito adiantado, foram reduzindo esse prazo. Alô, Maná, nós estamos com os índices muito altos aqui na Vila Parise, e seria necessário vocês pararem a granulação 1. A parada é só das 6h às 10h da manhã, na qual a condição é desfavorável, e depois vocês voltam a funcionar, ok? Tá bom, ok. Tá, obrigado. Até lá. Ainda que insuficiente, um passo parece ter sido dado. Segundo um acordo recente, faz-se necessário interromper os processos quando a poluição atinge níveis considerados perigosos. Essa é uma estação de monitoramento. Nós temos três estações aqui em Cubatão. Duas em Cubatão Centro e essa terceira aqui na Vila Parise. Nessa estação nós medimos a concentração de poluentes, como óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, material particulado, sulfatos, amônia e outros poluentes mais. Os dados são gerados aqui e são transmitidos para São Paulo por via telefone. Seria um erro dizer que as autoridades não tentam fazer algo para melhorar a situação. Mas as condições de melhoria são, em última análise, impostas pelas companhias. Ainda que as autoridades não tentam fazer algo para melhorar a situação. Ainda que as autoridades não tentam fazer algo para melhorar a situação. Cifras oficiais mostram que atualmente as companhias lançam 236 toneladas de poluentes por dia. Mas em outro relatório, que as autoridades não tornaram público, essa quantidade chega a mil toneladas diárias. Ainda que as autoridades não tentam fazer algo para melhorar a situação. Mas, apesar dessa terrível realidade, há em Cubatão um pequeno oásis e podemos dizer que seja um oásis em vários sentidos. Carbocloro é uma fábrica de produtos químicos que, alguns anos atrás, poluía tanto as águas como o ar, como o mercúrio e da sua produção de soda cáustica. Antes, as chaminés lançavam diretamente no ar nuvens de fumaça carregadas de óleo queimado. Hoje, essas nuvens são completamente livres de poluentes, pois a companhia Carbocloro queima-os antes de serem diretamente lançados na atmosfera. Esse processo de limpeza dos vapores não abala os lucros financeiros da companhia. Ainda que a produção tenha aumentado, a poluição causada pela empresa é atualmente quase insignificante. De um certo modo, é difícil de se imaginar uma indústria química com plantas entre seus tubos condutores. Uma fábrica onde os trabalhadores participem das decisões, contribuindo com sugestões para melhorar o ambiente de trabalho. Todas essas plantas, todas essas árvores, todo esse verde, enfim, nos fazem lembrar que vale a pena lutar contra a poluição. Segundo os especialistas, a recuperação da floresta é possível, caso se consiga pôr um ponto final na poluição. E isso significa que temos de tentar impedir que a poluição continue. Nós temos aqui na nossa fábrica esse lago com patos e marrecos como exemplo para outras fábricas. Acredito que seja um bom exemplo para todos, inclusive para os nossos funcionários. Afinal, é bom que eles também sejam lembrados que o cuidado com o meio ambiente é fundamental para a sua saúde e para seu bem-estar. Todo esgoto de nossa fábrica é limpo de dejetos químicos, como mercúrio, ácidos, álcalis, óleos e outras substâncias orgânicas. É muito importante lembrar que todo esse trabalho pode ser considerado um investimento que logo não será devolvido em forma de bem-estar. Nos últimos anos, as autoridades vêm se preocupando em acabar com a poluição aparente, adaptando filtros, impedindo assim que partículas e gases contaminem a natureza. Essas medidas tomadas pelas autoridades há apenas poucos anos têm feito de Cubatão um vale visivelmente mais limpo. Mas as aparências enganam, pois continuam a serem lançadas na atmosfera centenas de toneladas de gases venenosos. Os efeitos desses gases em tudo que tem vida pode ser verificado ao afastarmos algumas dezenas de quilômetros de Cubatão. A floresta tropical atlântica cobre toda a serra ao longo da costa brasileira. Talvez esta floresta não tenha fauna e flora tão rica quanto a selva do interior do país. Mas mesmo assim, tem a mesma importância no ciclo ecológico. Essa floresta fica a apenas meia hora de carro através de estradas estreitas, bem perto de Cubatão. Caminhando sob a densa vegetação. Ouvindo os gritos dos papagaios, sentimos-nos bem distante do gueto industrial de Cubatão. Ouvindo os gritos dos papagaios, sentimos-nos bem distante do gueto industrial de Cubatão. E aí E aí Assim, exatamente assim, era o Vale de Cubatão há 30 anos atrás. Mas hoje, a realidade é outra. As cercas de arame farpado não impedem a nuvem de poluentes de chegar até a floresta. Mas impedem aqueles que tentam ver as regiões mais afetadas pela poluição. Isso aconteceu à primeira-ministra norueguesa, Gru Harlen Brundtland, presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente das Nações Unidas. As autoridades brasileiras os fizeram passar por estradas de rodagem de onde não se podia ver a floresta agonizante. A área que nós estamos aqui costumava ser coberta por floresta e por vegetação. Com a morte da floresta, por força da ação dos poluentes vindo do polo industrial, o solo ficou exposto e a vegetação, principalmente as raízes dessa vegetação, que prendiam realmente essas pedras e prendiam o solo, ficaram absolutamente livres para deslizar o que está ocorrendo aqui. Se nós pensarmos num processo como esse ampliado, como pode ocorrer em termos do polo petroquímico como um todo, nós poderíamos ter grande tragédia em Cubação. É só imaginar o tamanho dessas pedras rolando com uma grande velocidade e o impacto que elas possam ter sobre algumas das instalações para imaginar os perigos e os riscos. E os riscos existem também, porque essas pedras, esse material que estaria rolando montanha abaixo, pode atingir algumas instalações, alguns dutos, com produtos perigosos que indo na atmosfera podem causar danos que sequer podemos imaginar hoje. Nós aqui, nós podemos verificar nesses slides o grau de afetação da serra como um todo em termos de erosão. O tamanho dessas estrias realmente que existem nesses slides, eles demonstram realmente o quão foi atingido, qual é a intensidade dessa erosão e o perigo decorrente de todo esse material sólido vir montanha abaixo. Na descida da serra, passamos por um lugar onde alguém pede ajuda a Deus. Quando eu vi a vela acesa embaixo das árvores agonizantes, tive vontade de me unir à prece deles e pedir por todos os seres vivos, por toda a floresta que desaparece, uma prece de misericórdia. Esse processo trata de uma ação contra as indústrias de Cubatão, pedindo uma indenização para recuperar os danos causados pela Serra do Mar. Nós a estimamos na base de 800 milhões de dólares desse processo. Ele se iniciou com um documento da CETESB, órgão governamental encarregado de controlar a poluição, que em 1981 já previa os problemas decorrentes da morte da vegetação. Só que este documento foi mantido sob sigilo e como estritamente confidencial durante cinco anos. Nós acreditamos que essa será a maior causa do poder judiciário brasileiro e o que é importante ressaltar é que o dinheiro da indenização não irá para nenhuma das entidades. Ele irá para um fundo a ser gerido pela sociedade civil que pretende realmente restaurar a Serra do Mar. Aqui, no Vale do Rio Branco, temos a sensação de estarmos em plena Mata Virgem, longe, muito longe das ameaças das indústrias químicas e seus poluentes. Mas, na água aparentemente limpa, se escondem elementos químicos que afetarão por muito tempo os habitantes do pequeno município de Parque das Bandeiras. A origem do problema está nesta fábrica, Ródia. Seus operários manipulam um elemento de alta periculosidade, pentaclorofenol, que nesta região é popularmente conhecido como podachim. Antigamente, os mineiros, ao penetrarem nas minas, levavam consigo um canário numa gaiola. Na entrada dessa companhia francesa, há também uma gaiola com um canário. Só que o canário continua firme no puleiro, enquanto os operários, há muito, já caíram vítimas dos gases venenosos da fábrica. Esses trabalhadores apresentam várias lesões de pele. Essas lesões têm a característica de serem grandes cistos, com um conteúdo bastante fétido e uma aparência muito desagradável. Tais lesões significam só a ponta de um iceberg de muitos problemas orgânicos que eles desenvolveram após trabalhar em contato com pentaclorofenol. Essas lesões orgânicas, hoje, através de vários estudos e de exames laboratórios, nós conseguimos comprovar comprometimento a nível de fígado, a nível do rim, comprometimento em sangue de diversos deles, além de uma necessidade que temos de fazer um acompanhamento por um prazo bastante longo, já que esse produto é reconhecidamente um cancerígeno, de forma que pode desenvolver alguma forma de câncer. O doutor Van Der Jackson me pediu que passasse no seu consultório uma noite para encontrar com alguns operários. Para os trabalhadores, esse encontro era bastante perigoso. O funcionário que critica a empresa é perseguido, perdendo assim a possibilidade de promoção. O próprio doutor Van Der Jackson foi ameaçado de morte por ter dado apoio aos operários vítimas da poluição da fábrica. Essa é uma das razões pela qual achamos importante tornar público esse caso. Não há melhor maneira de assegurar a vida do doutor Van Der Jackson e também, naturalmente, desses operários atingidos. Vários problemas provocados pelo pentaclorofenol. Isto é uma lesão cística, de conteúdo bastante fértil, que foi submetida a uma drenagem. Isto é uma lesão representada por uma hipercromia de pele e vários comedões também, comprovadamente, provocados pelo produto. O corpo dele apresenta várias lesões semelhantes a essa e este quadro é o mesmo que vários outros trabalhadores têm. Isto é só um indício do que está acontecendo no organismo desses trabalhadores. Esse mesmo produto que causa essas lesões está provocando vários outros problemas no fígado, no sangue, nos rins e apresenta um risco potencial de desenvolver, no correr do tempo, alguma forma de câncer. Nós somos um grupo de trabalhadores que fomos expostos criminosamente em contato com o pó da China, o famoso, conhecido como pó da China, que na realidade não é nada de pó da China, é pó de cubatão. Foi fabricado por uma empresa chamada Rodia, que por muitos anos fabricou esse produto de uma maneira criminosa. Os operários foram expostos sem conhecimento do que estava se passando e nem sabiam que doença eles seriam ao submetido. Hoje a gente sabe que tipo de doença nós temos, sabemos que ela é uma doença irreversível e esse pessoal está aí entregue à sorte. Contamos com a ajuda de alguns médicos, mas a companhia assumiu de uma forma leve ainda a coisa. Sendo que o governo brasileiro ainda não tomou nenhuma providência e o NPS nem a aposentadoria nos concedeu ainda. E fazia uma balutada, balutada com BHC. Trabalhei durante o tempo que eu cheguei lá, era essa embalagem que eu fazia, então tomava responsabilidade de carregamento de caminhão. No tempo que eu entrei lá, carregava ainda barrica, aquelas barricas de produto nas costas, me feri isso aqui tudo. Hoje eu sofro problema no rim, no fio, na coluna, é dor de cabeça, pontura. E até aqui hoje eu não sinto melhora nenhuma. Então a gente faz exame, eles ficam para lá, não dizem o que nós sentem. Vim saber agora que eu tenho problema de figo agora, nos exames agora, que foi feito agora com o doutor Vanda aí. Então agora foi que me vieram falar que eu tenho problema de figo, de ruim e tudo. Mas lá eles não tomam providência de nada, nós vamos médicos lá, eles nem estão aí. Nem estão aí, ah, então isso não é nada não, isso não é nada não. Eu trabalhava em sacaria, empilhando saco com 15 metros, 15 sacos empilhados em altura. E fazia limpeza nas máquinas, inclusive a prensa, a gente tinha que limpar e tudo. E entrei com a saúde que vocês veem que até hoje, graças a Deus, sou um pouco forte. E hoje em dia eu me sinto assim, problema no fígado, é dor no peito, é gripado direto, é falta de ar, é problema na coluna. Por motivo de pegar a sacaria, de andar com o saco nas costas, inclusive subir a escada, com o saco de 50 quilos. E hoje eu me acho nessa situação, entendeu? E se, inclusive, se for amanhã ou depois pra mim sair de lá, e qualquer um de nós arrumar emprego em outra firma, nós não temos condições. Porque não passa, não isole, problema de sangue e etc. Ah, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. A nossa lei é uma lei tão a favor do patrão, se o operário não tem como reformar. Não existe lei que eu possa processar a companhia. Ainda não existe. Essa é a nossa lei, porque nós somos uma republiqueta. Aqui só dá valor a quem tem dinheiro. Só tem lei pra quem tem dinheiro. O trabalhador não tem lei pra ele. Se eu não consigo processar o NPS, ele me enrola aí, eu tô desde 82 tentando ganhar uma pensão do NPS. Também não consigo. A companhia, nem pensar em processar a companhia. Eu pedi por favor pra ela dar garantia de emprego pra todos, porque pelo menos era o mínimo que se podia fazer. Agora, processar, nem pense que não existe lei pra isso. Para o mundo, eu peço, de joelhos, pelo amor de Deus, ajudem nós. Todo o país tem um presidente. Que esses presidentes de todos os nossos países, do mundo inteiro, olhem a nossa situação, ajudem a nos resolver esse problema. Que se comuniquem com o nosso presidente, para que se comuniquem também com o nosso NPS, para que eles assumam essa responsabilidade. A roda, o INPS, que estamos morrendo aos poucos. Não vamos chegar a ver os nossos filhos crescerem direito, porque é demais o sofrimento. Eu disquitei, tenho uma filha, e por esse motivo que eu chegava à esposa, falava que eu estava fedendo, cheio de caroço, cheio de furúnculo, trocava a fronha duas, três vezes por semana, porque aquela aguaceira, aquele tumor estourando no corpo. Eu perdi a primeira mulher. E eu sofro muito, porque eu vejo companheiros hoje inocentes. Nós trabalhamos com o pó da China, que é até errado falar isso mesmo, é o pó da França, porque os franceses são culpados, eles têm que assumir. Hoje, amigos nossos inocentes, estão trabalhando com o quê? Que o resíduo, tirando o que nós fizemos, que a roda jogou atrás do mato, já contaminando milhares de pessoas no bairro chamado Samaritá, crianças já com problemas de saúde, porque a roda é culpada e não quer assumir. Ela sabe muito bem que está com a boca das pessoas, através do dinheiro, mas a do funcionário, ela não quer olhar o lado do funcionário. Eu tenho as pernas cheias de manchas, eu tenho aqui um caroço que está estourando esses dias, está todinho aqui, está aqui as minhas pernas, aqui, eu faço questão que toda a população veja isso para sentir o drama do trabalhador, da preocupação de levar o pão para a família e ver os filhos crescerem e falarem, meu pai, eu sou um herói, mas esse prazer eu não vou ter. O meu filho vai falar, meu pai foi um herói no trabalho, mas a roda, a França, não reconheceu. O meu filho, coitado do meu pai, meu Deus do céu, não aguento mais essa situação. Mas para onde vão esses dejetos químicos? Eles contêm certamente, além de pentaclorofenol, que é um elemento altamente venenoso, outro elemento, dioxina. Fomos até o lugar onde a companhia, durante muito tempo, despeja seu lixo. No portão, guardas armados nos informaram que ali não havia nenhum lixo químico. Mais adiante, encontramos esses cartazes. Apesar do aviso, resolvemos verificar de perto. Uma simples cerca, como esta, não impede ninguém, muito menos animais, de penetrarem na região, entrando assim em contato com o que eles ali despejam. Aqui estão, mais de duas mil toneladas de restos de pentaclorofenol, além de umas mil toneladas de outros dejetos químicos. Não muito longe desse depósito de lixo, as autoridades governamentais lotearam terrenos para os novos colonos. Durante anos a fio, essa gente bebeu água contaminada. Isso é uma dificuldade, né, para a gente usar aí, né? Sobre quando a gente comprou o terreno para cá, comprimos com uma pá que tinha... Podia furar um poço, dava água boa, né? A gente furou, colocou, não foi aprovada água, né? Falei esse cheiro. A gente usou um tempo aí. Agora, essa aberta que tudo está em cima, estamos a 300 metros longe já. Essa aberta, estamos ponhendo uma borracha, uma boia na caixa, está funcionando. O poço está inutilizado, isso aí. É, a água era aquela água do mangue, né? Então era amarela. E a gente, para cozinhar, tinha que ferver, tirar aquela nata grossa que saía. Aí depois a gente bebia ou cozinhava mesmo o tempo, né? É, saia para... Para cozinhar não serve, né? Mas a gente cozinhava, não tinha outra. A gente buscava lá no poço para beber, com galãozinho. Então bebia. Ora, para cozinhar a gente tinha que dar muitas viagens, né? Então não dava. E lavar também, a gente tinha que lavar aqui. Inclusive, rasgou muitos lençóis meus, que a água é amarela. E eu tacava candes aí, cortava em vez de clarear. E a água não prestava mesmo. É um cheiro, é assim, quesito, né? Dentro aí existe seis produtos químicos altamente toxicantes, depositados a céu aberto, há dez anos atrás. Há poucos meses nós descobrimos esses lixões. E junto desses produtos químicos se encontra o petracorofenol, misturado com mais cinco produtos tóxicos, que vem causando alguns problemas aos moradores da Gaiba 2, como foi constatado há tempos atrás, quinze crianças com petracorofenol na urina. Enquanto entrevistamos Osvaldo, do Grupo Verde Local, vimos umas meninas brincando nas poças d'água, logo abaixo do depósito do lixo. Vocês sabiam que vocês estavam brincando dentro de uma área toda contaminada? Não. O que que teu pai falou pra você? Que não pode jantar aqui, porque senão entra micróbios no pé. Ah, é? Teu pai também falou? O que que ele falou pra você? Ele falou assim, que não pode jantar nessa areia e nessa água, que contém micróbios. Micróbios, é? O que que acontece entre as micróbios? O que que você acha? Fica com doenças. É, a minha filha, aliás, as três, né? Problema de saúde aqui do bairro, eu tomei uma suspeita e levei ela pra fazer exame no Instituto de Saúde de Cubatão. Inclusive, a pequena aqui, de um ano e oito meses, deu problema de leucopenia, um problema muito grave. Ah, lógico que a gente fica revoltado, né? O problema desse clima, esse clima muito apavorante, né? Porque nenhum pai de família vai sentir feliz com as filhas doentes. E quem tem a culpa disso? Inclusive, eu creio, desse problema de saúde, deve ser causado do lixão da ródia, né? Que fica aqui ao lado, 300 metros perto da nossa casa. E não só a nossa família, como outras famílias aí estão com os filhos contaminados e pessoas adultas também. No ponto de encontro para uma cerveja ou um bilhar, o assunto das conversas é, naturalmente, o perigo de contaminação que todos correm. É aquele problema que eu lhe falei, né? É sobre a... Que eles aqui, eles põem esse produto há mais de... Eu, quando eu estudava no Afonso Smith, em 70 e... Em 72, 71, 72, eu via sempre os carros da ródia. Nós víamos, eu, o senhor Antônio das Peruca, nós vinha no colégio, 11 horas, 11 e pouca da noite, Eles depositando, entrando, falando, nesse mato aí, depositando esse lixo. Olha, isso aqui faz parte das... Das coceiras que apareceu nele, apareceu nele, né? Então, olha, isso aqui, quando coça, ela vira essa cinza. Já ela tem a pele morena, né? Tá certo, mas... Olha só. Olha a mãozinha dele aqui. Olha como sozinha isso aí. Esse dedo dele tá... Tá bem infeccionado. Entende? E nós trata, passa pomada, remédio, tudo. Eu sei que aqui tá um nuroeste muito grande. Então, esse nuroeste, esse vento muito bravo, é... Lá pra fora tem outro nome. É, chama... Vamos dizer, nuroeste aqui. Então, ele... Traz essa poeira química... Pra pessoa. E, geralmente, depois que passa aquele nuroeste, tá todo mundo se coçando. Você entendeu como é que é? Todo mundo se coça. É o danado do pão da China que está na pessoa. Entende? O rio tá contaminado. Esse rio aí tá contaminado. Ele tá na placa. Agora botaram uma plaquinha da prefeitura. Era proibido tomar banho. Entende? O solo tá contaminado. O ave não dá mais fruto. Aqui nessa região. Domingo é dia de missa. Mas, nesse município, as missas do padre Porfírio... Tem se tornado algo mais do que um simples ritual religioso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. E esteja convosco. E a exigir que os direitos da população fossem respeitados. O Senhor esteja convosco. Procuram cuidar daquele que ficou ferido. Daquele que está doente. É um trabalho organizado. É uma pesquisa sobre a saúde. Como o dom maior. A saúde e o dom da vida. Quanto mais nós, as nossas comunidades de pessoas humanas. Então, esse dom da vida, o dom da vida, tem que ser cuidado. Com aquele amor muito grande. E nosso Senhor nos dá aquela parábola, não é? Que nós lemos domingo, que nós meditamos domingo sobre ela. O bom samaritano que encontrou o homem ferido. E esse homem é ferido de todos os lados hoje na sociedade. Nós temos crianças que não sabemos o futuro delas pela intoxicação, a contaminação. Com produtos altamente perigosos. Nós temos pessoas operárias que já não tem mais aquele amor à vida, aquele ideal. Estão contaminados por benzeno. E outros tantos tipos de produtos perigosos. Que deixam esse mundo uma espécie de inferno. E essa luta contra esses egoístas que não amam a vida, essa luta é uma luta da igreja. É uma luta do cristianismo. Porque o dom da vida é o mandamento, não matará-se. Ninguém tem direito a matar. Nós só temos direito a promover a vida, a contribuir com Deus, com a saúde do povo, com o bem-estar da sociedade. Portanto, é uma luta difícil, mas nós temos todos os meios. E temos a esperança cristã, que nos dá aquela animação de proteger, de ajudar, de conscientizar, de denunciar tudo aquilo que vai contra o dom da vida. E é isso o sentido. Às vezes a gente não entende os meios de comunicação, mas eles fazem parte de uma sociedade organizada. E nós precisamos da contribuição, dos meios de comunicação. Porque quando eles sabem que existe vida, que existe movimentação, então eles vêm até nós. Olha aí, os jovens, todos trabalhando. Agora, Padre Porfírio reúne centenas de pessoas na sua capela todos os domingos. Seus sermões são de grande importância para a luta contra a desconsideração das empresas e a passividade das autoridades. E o Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez tudo o que vimos até agora seja apenas o topo de um iceberg. Não temos a menor ideia do monstro que sairá deste monte de dejetos venenosos que contaminam Rio, Pantanal e o Vale de Cubatão. Se lesões genéticas levam uma ou duas gerações para serem descobertas e classificadas, se o câncer leva de 20 a 30 anos para se desenvolver, não é difícil de imaginar que coisas piores estejam para acontecer. Ainda que a população dessa região tenha sofrido tanto, tudo indica que o futuro de Cubatão seja bastante negro. Mesmo assim, vivendo em qualquer outra parte do mundo, contribuímos para esta tragédia. Os interesses estrangeiros possuem metade das empresas que vendem seus produtos perigosos através do mundo. Somos responsáveis pela contaminação do meio ambiente e da população de Cubatão. Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos graves de esperança. Apesar de tudo, a vida resiste. Apesar de tudo, a vida resiste.